Salve moleque, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Futs Responde do canal e o primeiro do ano já desejando um feliz ano novo pra todo mundo Beleza? Bora pra primeira pergunta A primeira pergunta é do Luiz Fernando Futs Responde Como ter uma boa visão de jogo? Cara, vamos lá Pra você ter uma boa visão de jogo, pra você ter, né? O que você tem que fazer Primeiramente, você tem que sempre saber aonde o seu time está, certo? Você tem que, tipo, a bola não tá no seu pé Você tem que ficar olhando, sabe? Saber onde cada um está, sabe? Pra quando a bola chegar no seu pé Você já ter uma maior facilidade de tocar ela, sabe? E normalmente, cara Quando você tem uma boa visão de jogo, mano Antes da bola chegar, tipo assim, ó O seu amigo tá com a bola ali Você já olhou, mano, o cara tá livre ali, entendeu? O cara tá livre, mano, você não pode perder tempo, mano Pegou a bola, joga nele, certo? O que você não tem que fazer pra falar Nossa, eu tenho uma visão de jogo Mano, tem muito... Acho que até vocês mesmos devem conhecer bastante pessoas Que é o quê? Pega a bola, lança, tá ligado? Pega a bola, lança Pega a bola, lança Erra 10 passes E acerta 1, tá ligado? Aí o cara fala Nossa, você viu aquele passe que eu dei? Tipo, mano, não tem nexo, mano Vai chegar o momento que você vai ter que dar o passe Fica fazendo o passe O fácil, tá ligado? Aí sim Quando o cara se movimentar O cara deu um gato Aí ele correu Joga nele, entendeu? É isso que é uma visão de jogo Não é você ficar lançando sem necessidade, tá ligado? Forçando uma jogada Faz o fácil que, mano Uma hora aí o cara vai dar um gato Vai quebrar uma jogada O outro vai pelo meio Vai acontecer alguma coisa que essa é a hora de você dar o passe Aí sim você teve uma visão de jogo Já se fala Visão de jogo Você teve uma visão Você viu ele correndo Você quis fazer aquela jogada, sabe? Você fez uma jogada produtiva Você não foi Tipo assim O cara tá marcado lá, tá ligado? Tá mais pro zagueiro do que pra ele Você lança e o zagueiro ganha Você lança e o zagueiro ganha Você lança e vai pra fora Isso não é ter visão de jogo Isso é jogar bola pro adversário Jogar a jogada fora Certo? Então vamos lá A segunda pergunta é do Ceia Matheus Futs responde Como aprender a fazer freestyle mais rápido? Cara Tipo assim, ó Você tem que ter um foco, né? Mais foco No treino, claro Por causa que assim, ó Tem muitas pessoas que treinam freestyle E nem pensam em nada, tá ligado? Tipo, a pessoa vai fazendo freestyle por fazer, mano Isso não é treinar Tipo assim, até é Mas não é treinar da forma certa Que é o quê? Mano, você tem que se isolar do mundo E prestar atenção no que você tá fazendo Com isso, o seu ganho de aprendizado no freestyle já vai melhorar E também, claro Você treinando quantas mais horas Mais você aprende, tá ligado? Mas você pega experiência Mas você conhece seu corpo Sabe qual manobra é mais fácil Qual manobra é mais difícil Isso irá ajudar você a evoluir mais rápido no freestyle Beleza? Bora pra terceira Que é do Renanzinho CRVG Futs responde Tem como ser jogador de futebol com apenas uma mão? Cara Eu pesquisei até, né Pra te responder essa pergunta Mas Criei o que Eu nunca vi um jogador, né Um jogador profissional, assim Sabe, no futebol tradicional Sem mão E Cara, eu não quero te iludir Eu não tô aqui pra iludir Nenhum dos meus inscritos E ninguém Se Se caso For possível É bem mais difícil no seu caso Mas Não é impossível, né Se é possível Então Você tem que correr bastante atrás disso, cara Por causa que Eu tenho certeza que você deve sofrer vários preconceitos Tá ligado? Tipo Por parte dos técnicos mesmo Os técnicos devem falar assim Ah Não é por causa da sua mão que a gente não te quer É por causa do seu futebol e tal E tal Mas não, cara No fundo Tá ligado? Tipo assim Você pode jogar o melhor que for No fundo O técnico vai ter um preconceito sim, cara Infelizmente, cara Infelizmente Tá ligado? E Mas Não tem nada perdido Porque Tem futebol paraolímpico, né E tem uns futebols que você pode correr atrás, assim E E conseguir, né Se é jogador de futebol em outra modalidade Mas Eu Eu aconselho você Você não desistir dos seus sonhos, né Se o seu sonho é jogar futebol Se Se ainda não é possível Um jogador sem uma mão jogar no futebol tradicional Você vai fazer Isso ser possível, tá ligado? Então você tem que correr atrás E Mudar essa situação, cara Você tem que fazer uma coisa Que Eu não sei se é possível Mas Nunca vista assim Você tem que Fazer essa mudança, tá ligado? Você tem que fazer a diferença Beleza? E agora Bora pro Próxima Que é do Calma aí Que tá pequena as letras aqui Chape Terror Hashtag Força Chape Futs Responde Eu só jogo na quadra E fui chamado para jogar Um campo society E fiquei todo perdido no primeiro jogo Como jogar bem no society? Cara, você saiu do futsal E ficou perdido no society, né A mudança não é tanta assim, né Não é tanta que nem se fosse um campo 11 contra 11 Mas mesmo assim ainda é uma mudança, né A bola é diferente O tamanho e o número de pessoas Eu aconselho você a se encontrar no jogo Por causa que tem muito, 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 muito Muitas pessoas, eu também já que tu fez comigo De entrar no jogo perdido, sabe Entrar no jogo meio que não sabe o que tá fazendo, sabe A bola vai ali e você corre A bola vai ali e você corre E se você tá perdido no jogo Como você se encontra no jogo? Olhando, tá ligado? A marcação certinha Vê quem está sobrando, tá ligado? Pra você ir lá Marcar o jogador que está sobrando E também quando você tiver com a bola Quando você tiver com a posse de bola Procure um espaço vazio, tá ligado? Procure se distanciar daquele cara que quer te marcar, mano Dá um gato, volta, tá ligado? Tenta se distanciar dele, mano Tenta deixar ele pra trás E tenta sempre correr pra um espaço vazio Nunca pra onde o seu amigo tá Pô, seu amigo tá Vai, seu companheiro tá aqui do lado Porque você vai ficar aqui junto com ele Um do lado do outro Não tem necessidade Dá uma corridinha lá no fundo da quadra, tá ligado? Ou mesmo que abre mesmo Pro lado do goleiro Mas, mano, procura um espaço que não tem Nenhum Nenhum companheiro seu Beleza? Nisso você vai se encontrar na quadra Eu posso ter certeza Mas tem que pegar as dicas, cara Tem que botar em prática E tem que entender o que eu tô falando Beleza? Agora vamos pra Próxima Que é do Vlogs KG Futs responde Como vocês se sentem ao saber Que estão chegando aos 300k Salve para Porto Velho Salve Porto Velho Então, mano É bem realizado assim, né? Por causa que Isso mostra que Estamos sendo bastante reconhecidos E que vocês estão Divulgando a gente Comentando com seus amigos Isso é muito bom Continue fazendo isso Que a gente continua Produzindo conteúdo pra vocês E sempre procurando Melhorar a qualidade Beleza? E, mano Eu me sinto muito feliz, cara Muito realizado Sempre quis Ter algum tipo de reconhecimento Tá ligado? E com o YouTube agora E com vocês Eu estou tendo bastante Até mesmo na rua Muitas pessoas me reconhecem Sabe? Em qualquer quadrinho assim Isso é muito bom É muito gratificante, cara E eu fico muito feliz E sempre encontrar um fã Dar aquele abraço Tirar aquela foto, tá ligado? Eu faço questão de tirar foto, mano Muitas pessoas chegam assim Ei, Dida Beleza? Eu vejo seus vídeos lá Aí o moleque tá indo embora Eu falo Não, mano Volta aqui Pega o celular lá, moleque Bora tirar uma foto, tá ligado? Eu gosto muito, cara Eu gosto muito mesmo E é um sonho, né? Que tá sendo realizado pouco a pouco Beleza? Agora vamos pro próximo Que é do Victor Bononi Pivô da quadra E atacante do futsal Qual a diferença? Ele quer saber a diferença De um pivô Pra um atacante Calma aí Pra um pivô Pra um atacante do campo, né? Pivô da quadra E atacante do futsal Mano Não tem essa De atacante do futsal, mano Tem Tem as posições Vamos lá, né? Na prática É fixo Ala e pivô Certo? Não tem atacante do futsal Não, não tem isso Tem aquele ala Que, mano É aquele moleque Que vai atacar mesmo, tá ligado? Que vai rabiscar Mano, ala vai e volta Já se fala, tá ligado? Ala vai e volta Tipo, a milhão mesmo A milhão mesmo Ali atrás Ali a responsa é dele Quanto ali na frente, tá ligado? O fixo fica mais plantado E o pivô, mano O pivô é aquele cara Que segura a bola na frente, tá ligado? Você joga a bola Mano, se você jogar a bola No pé dele Ele tem que dominar, mano Não importa, tá ligado? Mas, claro, né? Você tem que jogar a bola firme No pé dele, mano E o pivô é aquele cara Que faz a parede mesmo, tá ligado? É aquele cara que Que pisa de costa pro gol Ele sempre joga de costa pro gol Mano, um pivô Nunca joga de frente pro goleiro Sem noção, né? Ele sempre joga de costa pro gol Tá ligado? Pro gol que ele vai fazer gol Segurando a bola aqui, ó Puxando Esperando alguém pra vir fazer o bate Ou ele corta, tá ligado? Ele finge que vai tocar e corta Ele faz alguma coisa Mas sempre ele joga de costas pro gol E o atacante do futsal, né? Seria o Ala, né? Que você disse É um cara que Que ele vem mais, né? Vem mais de trás, né? Mas ele vem pra atacar mesmo, tá ligado? Tipo, ele joga a bola no pivô Vem tabelar Ele vai pra cima, tá ligado? E esse seria, né? Mas atacante assim No futsal não existe, cara Não existe Esquece isso É um pivô, né? Que segura Atacante seria Atacante no campo Atacante no campo vai Tá ligado? Vai atacar e quase não volta Só hoje em dia Que tá voltando mais Um atacante E a posição dele é Basicamente ficar lá na frente E isso no futsal não existe, tá ligado? Todo mundo vai e volta Então é bem em posições fixas Assim, né? Entre aspas, né? Por causa que é todo mundo Atacando e todo mundo voltando Só um que um fica mais na frente O outro fica mais atrás Assim, mas Os quatro sempre Constantemente no mesmo ritmo, tá ligado? Os quatro atacando Os quatro voltando E assim vai Beleza? Agora vamos pra Deixa eu ver aqui É Do Droid Games Olha que pergunta boa Como ter um boné da Futs? Cara Um boné da Futs, mano É muito barato, mano No Mercado Livre Tem um link aqui na descrição do vídeo Você clica lá, mano Vai estar o boné da Futs lá Bonitão, lindão Assim, o boné te dá super poderes, cara Você clica lá Compra É R$35,00, mano R$35,00 é o preço de um McDonald's Hoje em dia, tá ligado? Então, mano Vamos comprar um boné, mano Esquece aí esses lanches aí, tá ligado? E compra um boné da Futs Que é bem melhor pra vocês Beleza? Rapaziada Esse foi o Futs Responde O primeiro de muitos aqui desse ano Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Deixa seu like aí, tá ligado? Comente o que você achou do vídeo Que quadro vocês querem ver E, mano, bom treino a todos Eu quero que vocês se dediquem no treino Que eu quero vocês todos Se tornando jogadores profissionais Esse ano Entrando em clubes E é isso aí Bons treinos É nóis Futs 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 Futs